Vem cá meu amor, vem cá, vem cá, aqui tem um lugar reservado pra você aqui Vem cá, vem cá, vem cá Olha a gente pegou, essa pegou no queixo Pegou pelo queixo Tá na beiradinha, agora eu vou pegar a varinha pequena Nossa senhora Que puxada gostosa Na beiradinha do barranco aí Carlos Tá na beiradinha? Tá na beiradinha?